Música Letícia Birkoyer teve uma carreira de modelo brilhante. Desfilou para as principais marcas, como Dior, Vitória Secrets, Chanel. Foi a modelo preferida de Dior de Armani por anos, estrelando até a campanha mundial do perfume Armani Mania. Hoje, casada com o empresário Alexandre Formanovitch, tiveram o filho João Guilherme. Música Pela primeira vez nos palcos, vai estrear a peça Até o Sol Nascer. Música Obrigado por receber a gente. É um prazer. E Até o Sol Nascer, é isso? Até o Sol Nascer. Me conta, se empreitada nova, você teve um período pela maternidade, pelo seu casamento também, então você ficou fora um pouquinho do cenário artístico. E agora, essa volta, como que está sendo o preparativo com esse friozinho na barriga que só o palco dá para os atores? É, é um frio na barriga imenso. Eu não comecei a ensaiar ainda, mas já estou super nervosa com essa estreia. O texto é do Luciano Maza, chama Até o Sol Nascer. E foi feito o convite através do outro, do Juliano Candial, que é o outro ator. Ele me convidou para fazer uma leitura, aí eu fui até o Ernesto Pico, que é o diretor, fui fazer essa leitura. Ele tinha feito com algumas outras atrizes também, e o Ernesto deu a opinião dele, dizendo que ele achava que eu era... que eu, a melhor leitura que ele fez fui eu. Aí eu fiquei super feliz, eu falei, lógico e tal, só que eu falei, tem um probleminha, eu acabei de saber que eu estou grávida. Eita, vamos esperar, daqui a nove meses a gente conversa. E aí ele falou, não, mas peça tem captação, demora, né? Enfim, com certeza isso é para daqui a um ano e meio, quando vai estar tudo terminar, tudo esquematizado, né? Falei, tá bom, então tudo bem, vamos lá. E você faz uma modelo na peça? É uma modelo que mora fora do Brasil, mas é uma modelo já em fim de carreira. Ela já não trabalha como ela trabalhava antes, os trabalhos são diferentes, e ela tem uma depressão muito grande. Por não estar trabalhando? Por não estar trabalhando e por não ter encontrado um grande amor. E vai estrear no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Mas você hoje está morando em São Paulo, com filho e marido. Como vai ser essa história de ponte aérea novamente na tua vida? Porque não sei se o grande público sabe, a Letícia estava muito bem obrigada em Nova York, morando em Nova York, quando surgiu um convite da TV Globo para você atuar e você se apaixonou pelas novelas. E eu quero que você conte para eles. Bom, eu morava em Nova York, trabalhava como modelo, morava fora do Brasil já há oito anos. E eu surgia esse convite, na verdade, para fazer um teste para novela belíssima. Aí eu vim para o Brasil, fiz o teste, fui aprovada. E houve essa grande mudança na minha vida, que não só como não trabalhar como modelo e sim trabalhar como atriz, uma coisa completamente nova, também voltar a morar no Brasil depois de tantos anos fora. Foi uma mudança muito grande. De Nova York, você foi para o Rio, herança para o mundo da moda, eu acho que é o João. Tenho certeza que se ele quiser ele vai se dar super bem, porque ele tem o olho da mãe, mas os traços do pai... E ele já gosta da câmera com essa idade, então... E ele vai ser gigantesco. Vai. Como a mãe, você foi atleta profissional? De vôlei, durante nove anos. Antes de se tornar modela. Uhum. Lá no sul. Lá no sul. Que delícia. Como é a Letícia mãe? Que mudança com o filho pode trazer para uma mulher do mundo, que de repente virou mãe? É. Eu acho que a gente se sente completa, sabe? Eu acho que, apesar de eu ter viajado o mundo inteiro, eu ter trabalhado, eu ter feito a minha vida, eu ter comprado a minha casa, eu ter conhecido um monte de pessoas, lugares, eu ter feito sempre tudo o que eu gostei. Faltava. Alguma coisa. Alguma coisa que é esse amor, essa coisa que você quer se doar, você quer ensinar. Não, e a Letícia, ela indiscutivelmente, uma mulher lindíssima, mas você abriu mão da vaidade quando você engravidou, principalmente depois que você teve ele. Eu acho que eu não estou nem uma pessoa bem menos vaidosa. Porque a Letícia não foi aquela mãe que teve o filho e logo depois correu para a academia para ir no médico e tomar histórias para ficar seca em um mês. Não. Você engordou mais de 20 quilos. Foi. E eu, no final da gestação, eu falei, meu Deus, onde é que eu vou parar? Eu não vou perder esse peso nunca mais. Onde é que eu chego? E eu só tinha vontade de comer cheeseburger, só tinha vontade de tomar milkshake. E de noite... Esses eram os seus desejos? É, e à noite eu ficava ansiosa, eu queria comer, era um horror. Aí eu falava assim, gente... Aí todo mundo falava, imagina, depois você perde. Eu falei, aham. Pede que engorda 10, né? Que era nem eu que engordei 22. Então, assim, foi... Depois foi rápido. Para ter uma ideia, 15 dias depois eu tinha perdido 10 quilos. 15 dias? É, porque muita água... Você fez alguma dieta especial? Eu fiz uma dieta por causa da amamentação, porque meu filho tinha muita cólica. Então, eu não comia chocolate, não tomava leite, não comia nenhum derivado, nada de laticínio, zero. Não comia feijão, só arroz, franguinho grelhado, carne, tudo assim, sequinho, nada de coisa pesada, né? Então, eu acho que isso também foi o que ajudou. E amamentar. E hoje você é dona de casa, porque eu imagino, entre uma foto, um desfile, catálogo, você não tinha muito tempo, até seu apartamento em Nova York, de cuidar da casa. Se eu abrir a geladeira, só tinha fruta e água. E tua casa... Eu não era um sozinho. E tua casa hoje tem mais do que fruta, água e tem tudo, e tem uma família. Tem o staff todo, tem as pessoas, tem a babá, tem a... Como é a Letícia, dona de casa, para cuidar dessa casa, e também a decoração, porque é uma casa linda. Obrigada. É, é diferente, né? Hoje eu, assim, eu lembro uma época que eu não conseguia ficar em casa. Quando eu era solteira. eu só queria a rua. Sai, vamos jantar com um amigo, vamos, volta, vai para a academia, volta, vai trabalhar, volta, chega em casa correndo, toma banho, sai. Era difícil eu sentar para ver uma televisão, ficar sozinha em casa, vendo um filme. Era raro. Parecia que tinha essa necessidade de estar em volta com um monte de gente. Engraçado isso, né? E depois que eu casei e fui mãe, eu me acalmei. É isso aí. Amaury, felicidade é isso. Letícia Birkoyer. Beijo, Amaury. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.